Minha suspira vem com o Pai e faz vencer o povo Meu Deus é grande, cura minhas feridas Por carinha brilha, ele provarei Meu Deus é grande, cura minhas feridas Por carinha brilha, ele provarei Meu Deus é grande, cura minhas feridas Por carinha brilha, ele provarei Meu Deus é grande, cura minhas feridas Pra ti, pra ti, pra ti Pra ti, pra ti, pra ti Meu Deus é grande, cura minhas feridas Pra ti, pra ti, pra ti Meu Deus é grande, cura minhas feridas Pra ti, pra ti, pra ti É grande, cura minhas feridas 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 Viver o, viver o caso, pra ti, pra ti No te amo, 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 pra ti, pra ti No te amo, no te amo, no te amo, pro te amo, pro te amo, pra ti No te amo, pra ti, pra ti Quando eu queira, quem tem que ver, morre as voltanhas, de caminho, paz, vencedor Teu Deus é grande, cura minhas feridas A força é minha vida, a Ele louva a Ele Graças a Deus, graças a Deus